Ministro do Transporte e na Comunicação José Agustino da Silva Teten, tem uma rueda de pedido de voo, também o governo se dá uma rueda de voo comercial. José Agustino Atolirak foi participar em reunião do Conselho Ministro Quartane. Governante Teten sim uma rueda de pedido de voo com a companhia aérea do Euro Atlântico, e tem uma rueda de segurança de voo entre Timor-Leste e Lisboa. Governante considera o rueda de pedido de dia, no Hareuluklai evolução pandemia Covid-19 e em Mundo, inclui Timor-Leste. Significa que é uma nadoron tamamai. Nadoron tamamai, sai da minha conta, risco. Risco, não é, não é, não é, inclui jornalista hoto. Isso evita. Quando é necessidade de rumah, pronto, isso, há no charter flag, request, request flag. E daí para evitar, controla, né, na parte, então, o ensame que evita morrer na bela da área. Entidades hoto-foto, instituições, inclui o cidadão individuo, e daí, né, isso, né, esforço, né, barra, né, barra, né, barra, né, barra, comerciais, pronto. Isso é belai, mas há tempo, né, vai ir a situação normal, isso é belai normaliza. Mas situações de agora, mais não, né, tá Nun, né. Quando insa como se trata de Easyaru Sarajá? Avelas que não Helas, você deve estar pedindo oắnamento ingresso. Isso entende, sai da minha questão, ψage, né. Quando fica necessidade,ирate,há vai fazer de uma questão. Depois ga fibre mobiliza, mas quando estrese na Football shack, significa leve, velopamente, né, Routino não também termina bem. Agora semana, ainda mais vovam da lheira, e depois mais capacidade tebe, acomodação, não é, já. Antes nem o ministro de Negócios Estrangeiros na cooperação, Adelgisa Magno Atete, e a parte se discute o ministro do Transporte e da Comunicação, o de lo que filha fale, vou comerciar cada fulano da lida, a tobele facilita Timor-Oansiria da Lira, fila mais Timor-Leste. Agora, tenta ela para atuar, reativa, havia um comercial fulano da lida, mas bem, se a gente tem uma proposta, por exemplo, se a gente tem uma Europa, se consegue, para Lisboa mais, o governo facilita. Agora, a Bocahela tenta ser bela, hallo, reativa, filfale, avião comercial fulano da lida, e ela, nem o ministro do Transporte, mas que organiza ainda, se é possível, então, nem para onde facilita, se ela bela mais, se a gente tem uma loja, mas fulano da lida, se ela bela, ela do, se ela, está, que ela ainda vá bela. José Agostino Mostalenta, cada pedido, Companhia Aérea Euro Atlântico, Equipa Técnico, o seu Ministério Nebetutela, inclui o Ministério do Negócio Estranseiro, no Cooperação, o seu Companhia, a Sorumaluona e a Lorong Ruanuru Resingida Fulano, discute com o assunto. Octaviano Gomes, Aniceto Lete, ZMN